Meio dia 53, vamos direto com a imagem que o Carlos, do bairro Bonfim, mandou pra gente. Vamos plugar aí na tela a imagem que mostra a caixa d'água da casa dele, com uma água extremamente barrenta, a coloração, olha só, bem amarelada. Chegaram muitas fotos aqui pra gente, muitas reclamações também. Quem mandou mensagem mais uma mensagem foi o Sérgio Castro, da ilha de Monte Belo, reclamando que a água na casa dele também tá muito barrenta. Essas fotos chegaram mais cedo, essa daí é a foto que a Fernanda mandou do bairro Maruípe. Procuramos a Cezan, que disse o seguinte, que paralisou o abastecimento no sábado pra fazer a manutenção programada na rede e também interligar a nova adutora da região do Portal do Príncipe. Quando o fornecimento de água foi reestabelecido, os sedimentos da tubulação podem ter ido junto. Essa foi a explicação que a Cezan passou. A recomendação, então, é não usar essa água amarelada e também ligar pro atendimento da Cezan, que é o número 115. Assim, a Cezan vai poder analisar uma amostra da água pra tomar as providências. A Cezan também ressaltou que o sistema ainda está recuperando e por isso é preciso usar a água sem desperdício. Mais uma vez, falando desse assunto que tá preocupando tanta gente, que é essa água com a coloração mais amarelada. Isso aconteceu principalmente do fim de semana pra cá, as pessoas estão preocupadas. A Cezan reforça que é interessante que não se consuma essa água, pelo menos por enquanto, e principalmente ligar pro 115 pra registrar a reclamação, pra que eles saibam em que região isso tá acontecendo. Pelo jeito, Rafa, em muitas regiões, porque recebemos mensagem de vários lugares, Bom Fim, bairro da Penha, Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, muitos lugares, né, as pessoas estão reclamando disso. Engraçado, bairros espalhados também, né, vários bairros de Vitória. É claro que a gente vai continuar de olho nesse assunto sempre.